Quarta-feira chegou com uma nova atualização, acordando cedinho aí pra vocês. Pra quê? Pra trazer aqui em primeira mão o que que veio nessa atualização de interessante que tá acima da minha expectativa, já que veio muitas novidades não anunciadas ontem e também já um spoiler, né, de previsões de data para o nosso Hadamanks Lost Canvas chegar aqui no servidor global. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e bora! Então vamos lá, o nosso amigão Shura Sapuri e Obafka, eles estarão no banner, já falei muito sobre eles nos vídeos anteriores eu vou deixar nos cards o vídeo de segunda-feira falando sobre o meta do Obafka e do Shura Sapuri hoje e também a review 2.0 do Shura Sapuri Bufado, tá certo? Se vocês quiserem mais informações e não viram esses dois vídeos, estará nos cards também. Então vamos lá, continuando, teremos aqui também a skin do Obafka, Rosa do Mar Cerulio uma skin lindíssima, eu pelo menos curto pra caramba essa skin então ela já tá aí na skin Flip, né, um evento aí que nunca peguei no global mas vamos ver se vai vir hoje temos aí a invasão de dimensão Uivo Furioso, aqui eles mudaram a paleta de cores do boss para azul mas não sei porque tem um nome Uivo Furioso mas enfim, então temos um outro evento aí que é mensal recebemos o Despertar da Armadura do nosso Death Toe ou o Contador da Morte, como era o nome anterior dele antes deles colocaram o nome dele em inglês novamente então chegou aí um Despertar da Armadura ninguém hype, mas o bônus de status dele é muito bom pra conta afinal de contas ele dá speed pra sua conta então é um que tem que ser valorizado aí pelo menos pra despertar mesmo que você não jogue com ele ou nem tenha, beleza? continuando, temos inscrição mensal de reembolso que vai dar aquela resetada na segunda-feira deixa eu ver, no domingo, não, sábado sábado vai resetar, que é dia 1º rank da temporada chegou, vai até sábado também não, até sexta-feira pra você pegar todas as recompensas, tá? Gato da Fortuna, chega aí na segunda-feira combate JTJ, fera do ano novo período 1º de abril a 3 de abril que é, respectivamente, o fim de semana eu acredito que seja o PVE beleza, esse daqui é o que a gente vai eliminar o Kiki Leão, se eu não me engano eu só vi o evento lá no servidor chinês joguei uma vez só e eu não consegui gravar na época o servidor chinês não costuma ter PVP melee quer dizer, não tem PVP melee mas ele veio isso daqui como evento e as recompensas também eram diferentes era tipo causar dano de boss você ganhava recompensas e tal referente ao dano que você causava em boss e liberava um baú tipo que tivemos na Serafina alguns dias atrás porém, eu acredito que eles pegaram esse evento porém, as recompensas serão de acordo com o PVP melee vai ser desse jeito? eu acho que sim não tenho certeza qualquer coisa eu vou trazer também o vídeo do PVP melee e responder alguns comentários aí no sábado pra vocês também tá certo? bênção de renascimento temos aí a máquina de criação de cosmos tá certo? então vamos lá inclusive o Kiki eu acho que eles podem trazer a skin do Kiki tigre Kiki leão alguma coisa assim que é uma skin bem diferente aí do Kiki esse vídeo eu já trouxe aí bem no início do ano tipo final de janeiro quando eles estavam comemorando o aniversário deles mas eu perdi a play que eu gravei mas eu tinha um evento lá no servidor chinês mas eu não lembro qual vídeo né? então enfim uma das coisas que eu gostaria de apresentar aqui pra vocês já de cara é aqui ó pra quem quiser já testar o Radamanx ver ele na play já tá disponível no Koks tá? vai aqui no Koks vai em comentários vai em guia no guia você clica em provação e você já vai conseguir testar o nosso Radamanx em primeira mão porém contra os bots então tá aqui o visual dele ele também tá disponível aqui para você ler as textos dele em PTBR uma coisa que a gente não tinha ficou confuso no ataque básico dele mas aqui já tá revelando pra cada vigilância quanto mais vigilância ele tem mais dano ele vai causar com seu ataque físico e quanto mais sangue divino mais ele vai se recuperar com o seu ataque básico não é ataque físico não é ataque básico mais vigilância mais dano no ataque básico mais sangue divino mais ele vai se recuperar de PV porém ainda tá com aquela coisa assim tipo não faz sentido não faz sentido eu coloquei o ataque básico aqui inferno vamos dar aqui os ataques básicos vamos lá o dano que ele vai causar aqui vamos ver se a gente consegue decorar aqui 26 mil 20 mil só que ele não deve ter critado 28 mil sendo que ele ganha bônus de dano com a Persephone não Persephone não é Artemis essa aqui elas são gêmeas então no caso tá muito confuso o ataque físico o bônus que ele ganha no texto não representa o dano causado o ataque causar dano é o equivalente a 20% se eu tivesse 20 camadas eu teria o que então 400% de dano adicional ou seja era pra eu triplicar o dano do meu radamante do ataque básico eu causei 20 mil 200% de dano extra é o que 60 mil que eu sei contar né então GT você me ajuda aí Tencente né que foi a Tencente que desenvolveu ele não está fazendo sentido o texto com o ataque básico por isso que quando eu lançou esse esse buff do radamantes eu hypei ele bastante e quando eu testei não está fazendo sentido ele não está triplicando o dano do ataque básico não que nossa o da 3 ataque básico fosse um dano alto mas seria um dano legal cara tipo dois ataques básicos dele causando sei lá 60 mil sei lá tipo 120 mil com ataque básico né ali e nos usuários galácticos ainda poderíamos ter buff e tower poderiam ter três ataques básicos custo zero né poderiam usar uma felina enfim poderia ser muito melhor do que realmente está apresentando não está fazendo sentido o texto do radamantes pelo menos se eu tiver entendido errado galera vocês comentam aí igual é também a vigilância tá lá 8% pra cada ó ou recuperar pv 8% pra cada sangue divino não faz sentido nem a existência disso né dele recuperar full life com ataque básico que aqui é level 1 tá a gente tem que ver aqui ó level 5 ó vamos lá o número de acumula de vc não que é recuperação de pv igual a 8% não que é recuperar igual a 8% do ataque físico então é diferente então ele vai recuperar aqui com 20 vigilância 20 vezes 8 160% do ataque físico dele em vida então aqui já faz mais sentido não é 8% por sangue divino que aí não faria sentido porque com 12 camadas de sangue divino ele ficaria full life mais aqui ó dano adicional de 20% pelo que eu entendo seria mais 400% ou então seria assim tipo ele causa aqui 120% mais 400% 520% ou seria 520% aqui ou seria o dano que a gente vê na luta vezes 3 né mais 400% mas não não é isso é o que eu posso dizer pra vocês e ele veio ainda como especial ainda esse esse carinha aqui ó tá escrito especial aqui eu acredito que semana que vem ele estará nos duelos sagrados semana que vem que é eu não sei se vai começar já as eliminatórias do jameau semana que vem mas aí se for as eliminatórias do jameau semana que vem né porque vai resetar o mês aí no sabadão o que que acontece ele vai sair o banner dele na semana do jameau na quarta-feira então ele perderia aí as plays de segunda e terça-feira também então vamos falar aqui que é quase certo que o banner dele vai vir dia 12 dia 5 nos duelos sagrados se eles incluirem nos duelos sagrados e dia 12 no banner mesmo eles podem pular os duelos sagrados já lançaram no dia 5 pra ele já estrear no jameau que deve ser do dia 10 ao dia 15 pode acontecer mas eu acho que de acordo com o cronograma da tensente e tal acho que ele vai chegar mesmo no dia 12 e o jameau começa no dia 10 tá certo ok falamos demais dessa parte evento não anunciado registro do santuário tá aí pra gente beleza então mais uns eventinhos aí da hora pra gente ganhar algumas recompensas extras e pra quem é petwin também comprar um livro azul baratinho comprando 3 estrelas aqui é um dos melhores custo-benefício que temos aqui de livro azul falando em livro azul pra quem ama a comandante pandora né um livro um upskill dela também baratinho um doleta aí pra vocês vocês poderão pegar aí um upskill da comandante pandora e tirando isso eu não vi nada de que chama atenção aqui aqui da recompensas né não é a mesma que sempre aí pra nós tá é benção renascimento referente a cosmos não temos nenhuma novidade eles acrescentaram esse amarelinho aqui ó mas é um amarelo bem ruim é um amarelo bem ruim né que dá resistência de status é um cosmo exclusivo aí de de como é que fala de loja mas tirando isso só o céu e terra mesmo que chama bastante atenção aqui mas obviamente e o baroque esse aqui eu não sei o que é esse é o reino nebuloso que dá speed não me lembro agora mas vocês estão ligados azul são os únicos que não valem a pena aqui beleza esse cosmo aqui é novo é novo mas não ganhei speed então não vale a pena beleza agora nós vamos para os festa do castelo festa do castelo nós teremos aí a skin flip né do albáfrica vamos ver se eu vou ter sorte ou não não veio então a skin que eu adoraria não vou ter aqui na minha conta então é uma skin muito bonita ela tá aqui ó cadê chegando aqui chegando aqui pelo menos eu já tenho a skin do albáfrica lá do concurso que a gente recebeu gratuito né meu albáfrica não fica sem skin mas essa skin aqui é lindíssima nossa acho essa skin muito top e é uma skin de base 15 também né é uma skin que dá bastante XP aí pra você subir no pavilhão temos aqui também armadura deftool cheguei a dar algumas atualizadas aqui é deftool né tem que decorar não consigo decorar mas eu não consegui é nenhuma pecinha dele por enquanto mas eu estou bastante hypado em despertar ele fazer aquela live do deftool indo aqui pro próximo evento reset né na provação de caçada invasão da dimensão galera invasão da dimensão é eu já tenho aqui acumulado como vocês podem ver vocês podem acumular pra vocês é porque não dá pra pegar as recompensas dos níveis maiores na primeira então eu estou acumulando pra quando eu pegar alguma skin nova que vale a pena só lembrando que pra quem não se lembra desse evento esse esse cristal do vazio aqui eles não são acumulados ele vai durar enquanto o evento durar o evento vai durar aqui uma semana né até 5 de abril ok e aqui vamos lá desafio você vai em desafio você vai em e aqui é de graça cadê ah não aqui a gente não tem ainda nada por enquanto eu não vou aqui pegar no servidor seu servidor vai causando dano no boss beleza conforme vai gastando aqueles baus em roxo aqui ok vamos lá no pacote pra você pegar você vai no grax aqui você pega diariamente beleza e você pode trocar por gema aqui também até 6 vezes você pode gastar 36 gemas pra pegar mais pacote mais estrela do destino e que dá pra você juntar ok e dá pra você pegar isso aqui mesmo se você quiser somente juntar você vai pegar o custado vazio e esses como eu disse pra vocês duram somente uma semana e eles vão ser esperados da conta e você vai perder e vida segue né e aqui em resgatar como vocês podem ver também ó indo aqui no pacote vai dar 8 8 deixa eu pegar aqui a calculadora 8 vezes 6 vai dar 48 é muito sacana né 48 dá pra gente pegar os fragmentos aqui do devtool pra quem quiser despertar ele por exemplo não tem os fragmentos é uma oportunidade também eu acredito que no segundo nível que a gente não consegue visualizar aqui deve ter talvez mais 45 fragmentos dele não tenho certeza mas se eu conseguir os print da galera divulgando eu devo fazer um novo vídeo pra ver se vale a pena gastar ou não né no vídeo da tarde talvez dando dicas do devtool eu posso fazer aí pra vocês eu dando outras dicas também então fica ligado nesse nesse negócio aqui antes de gastar pesquisa pra ver se vale a pena se você não conseguir achar se eu receber as informações eu faço aqui o vídeo pra vocês beleza então vamos lá e se eu tiver informação do skin qualquer coisa eu coloco no comentário fixado se for do Kain se for do Kain e você já tiver do Kain de capacete aí nem rola de pegar se for uma skin nova acho que rola de fazer um videozinho tá mas aí você pensou assim ah olha aí eu vou pegar aqui os 36 por exemplo gastar 36 gemas com 48 você pode vir aqui e gastar vezes um né você gasta lá vezes um vezes dois duas vezes você vai perder aqui obviamente mas pelo menos você já vai pegar aqui algum pacote pra resgatar e você verifica qual que vai valer mais a pena aqui aí você não perde os cristais vazio você gasta aqueles 50 então dá pra você fazer isso aqui também é isso não dá pra é isso mesmo porque aqui a gente não ganha cristal vazio e realmente vai ficar faltando dois aqui beleza então essa aí fica uma dica se você decidir acumular pegar aqui o cristal vazio vai lá usa aqui uma vez ou duas vezes até você ter a 50 e resgata aqui e o restante você guarda pra conta o desperta da armadura aqui do devtool a gente vai ter então cinco armaduras dele eu recomendo você abrir na sexta-feira quando terá três você vai ganhar uma restituição aí que é no caixão do silêncio você pode abrir três baús raros por dia pra ganhar um oricáculo divino a mais de graça foi o que eu fiz peguei aqui e aqui é somente pra quem for pegar os baús limitados do devtool beleza que você pode pegar mais baús dele também na troca limitada por 30 gemas que é um custo-benefício de se jogar fora vamos lá não foi anunciado mas chegou a máquina gacha então cara é 15 mil diamantes 15 mil diamantes não mas quase 15 mil diamantes aqui que a gente sempre dropa um os extras aqui né então eu recomendo muito pra quem guarda diamante fazer esse evento beleza o meu aqui vai tá bugado que o meu inventário tá bugado é por enquanto não tá então aqui você ganha muitas flores mesmo aí já deu acúmulo lotado aqui infelizmente e ganha mais um livro azul então é um evento que super vale a pena você gastar juntar 15 mil diamantes isso aqui é uma coisa mais endgame né pra quem tá no início do game você vai gastar mais gemas diamante com gemas pra rodar o gatinho da fortuna full que é a primeira meta e depois que você roda o gatinho full a próxima meta é entrar 15 mil diamantes pra esse evento mensal já fica aí a dica pra você melhorar bastante seus templos de flores e melhorar os status dos seus personagens né de suas unidades aí no game e ainda ganhar de brinde um livro azul e esses itens aqui de vontade que você terá também amarelo que são bem rarinhos rank da temporada chegou então se você chegou até o imortal você já tem todas as recompensas tá vou ter que fazer né mexer no meu inventário enfim enfim já estressei aqui que eu detesto mexer no meu inventário temos aqui também um upskill que você pode escolher entre o do Alba África e do Chorosapuri é um custo-benefício razoável não é tão bom igual é o do registro do santuário mas você vai ganhar essas recompensas aqui também adicional beleza só vale a pena se você quiser um upskill do Alba África e do Chorosapuri também troca limitada tem aqui a poeira divina né então super top e é isso não temos nenhuma novidade a mais além da armadura do Death Toe entre gemas punk mas essa aqui vale para a restituição das três diárias e mais recompensas aí ó troca né do da reencarnação lá que eu não uso então é isso que nós tivemos aqui vocação temática a partir das 10 horas da manhã o evento de banner estará disponível para a gente dar tiro nos personagens total gasto nada demais é com as ruínas missões extras e é isso que nós teremos de eventos para essa semana lembrando que o Gato da Fortuna vai vir ainda na segunda-feira e o PVP Mili vai vir no sábado que são dois eventos que ainda não chegaram eu já fico com aquela expectativa que semana que vem a semana vai ser de vacas magras então é isso galera esse foi tudo que chegou hoje na atualização quem quiser brincar com o Radamanx dá uma colada lá para vocês verem como que é a animação o texto dele em PTBR até aquela tradução que nós fizemos que o Dan compartilhou que o Google traduziu para a gente está bem de acordo aqui com o apresentado do Radamanx só que teve aquela incoerência que eu percebi no texto do ataque básico se eu entendi é diferente deixe aí nos comentários para vocês me iluminarem porque realmente para mim não está fazendo sentido até então o ataque básico do Radamanx então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo se eu tiver esquecido alguma coisa também deixe aí nos comentários valeu e fui a gente se vê